Serviço para fuma na iha e moro nicotina no terapia, substitui nicotina atende fumador sira. Tabaco contém nicotina hotar nebe atrai-se dadão sira atu fuma, mas be for risco mos ba emania saudi ou ingira fuma ativo ou passivo. Dadão ne, governo lihusi Ministero Saudi, hariona serviço para fuma ou de fo atendimento ba cliente sira nebe fuma tabaco hodireduz no combate número fumador iha Timor-Leste, may be servizu refere la iha e moro capara fuma durante fulansia ona. Responsável servizu capara fuma, Eldinude Castro Ranjal Hateteng, ni aparte hato ona pedido ba Ministra Saudi, may be sedaukiha resposta. Si servizu capara fuma, a gente se paga o ministro de Saudi, a gente se paga parcero de VHO, a gente se paga acelerar o processo de compra em moro. Tamba, iha, 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 hatamba, preocupação, ne? Vice-ministro Fortalecimento Institucional Saudi, José dos Reis Magno, reconhece assunto, ne? No setau prioridade. Preupação, ne? Então, a gente tem que fazer a procuração do Brasil, que é um trabalho para a organização do mundo da Saudi. Então, a gente tem que ajudar a fazer o Ministério da Saudi, porque a gente tem que fazer o trabalho. Então, a gente tem que fazer o FUMA. A gente diz que durante o ano, o serviço para fumar para atendimento de saúde, o que fumadores não conseguem ter sido mais ou menos de 5 anos e mais ou menos de 5 anos para conseguir fumar. Julião Pinto, RTTL.